Supere todos os obstáculos e quebre as correntes mais fortes. Os participantes do novo desafio Multidoo podem fazer tudo. Assiste esse vídeo. Tudo está limpo. Pode pegar itens e... E embora. Ei, quem é você? E quem é esse cara de bigode? Desculpe interromper, mas parece que precisamos da mesma coisa. Calma, senhoras. Proponho fazer uma competição justa. Quem ganhar, leva o vaso mágico. Vamos começar com algo mais simples. Como uma corda. E o que podemos fazer com isso? Espertinho. Não tenho ideia de como desemarrar isso. Eu vou confiar nos meus dentes. Eles nunca me decepcionaram. Tenho uma ideia melhor. Corte a corda. Ó, pronto. Ei, onde você está pulando? Ei, pare! Você quase quebrou nosso vaso. Caramba, meninas. Vocês poderiam ser um pouco mais cuidadosas. Ou mesmo pra mim. Dando conselhos. Eu sugiro usar fita adesiva para esta rodada. E o amarelo combina com você. Na verdade, você também deve amarrar suas mãos. Ei, o que você fez, sua loira estúpida? Pensou em roubar o vaso? Não funciona. Ok, vou encontrar uma maneira de contornar vocês de qualquer maneira. Unhas afiadas vão me ajudar desta vez. Funcionou. Você pode me libertar também. Ah, que mais? Deixa eu ajudar. Legal. Obrigado. Agora é o escolho. Está bonito. Esses dois agem como crianças. Feito. Achei que seria muito mais fácil lidar com isso. Eu tenho algo... que pode me ajudar. Bateria. Pilha. Soltando um raio de energia. Só isso. Estou livre. Na verdade, é quase. Fiz isso também. Tadam! Não consigo ouvir seus aplausos. E quanto a mim? Ajuda, por favor. Essas fitas coloridas. Um jardim de infância. Aqui está uma coisa séria. Algemas. Essas são pra você, bigodudo. E as segundas pra loira. Parece assustador. E o que você acha? Eu jogo com apostas altas. Parece que eu tenho uma ideia novamente. Você precisa encontrar a chave certa. Fócil. O grampo de cabelo é uma opção mais versátil. Com certeza vai. Eu disse pra vocês. Abra minhas algemas também, por favor. Fócil. Obrigada. É muito mais fácil. É, possuo um minuto. Quer ajuda? Não, eu posso cuidar disso sozinho. Mas, na verdade, não temos muito tempo. Algemas. Não fazem sentido. Mas camisas de força são outra história. Por exemplo... Na minha opinião, foi uma péssima ideia. Absolutamente impossível de mover. Eu sei o que fazer. Me dê seu chapéu. Novamente, essas coisas mágicas. Preciso de um lençol branco para fazer um truque. Ajuda. Vamos, Emma. Pegue a segunda ponta rapidamente. Resta muito pouco. Um, dois, três, quatro. Liberdade. Brilhante. Bravo. É a minha vez de escolher. Eu vou me consertar na guirlanda brilhante. Bem, eu não esperava mais nada. Por que amarrar suas mãos atrás das costas? Então, definitamente, não podemos sair. Você simplesmente não sabe trabalhar em equipe. Suzy, vamos juntos. Eu vejo que vocês, né, se juntaram. Ok, aguento sem vocês. Boa flexibilidade e sem ultrapassar. Resta apenas quebrar a guirlanda e eu estou livre. O que há de errado com ela? Ah, eu preciso descansar. Tudo bem? Estou bem? É verdade que me choco um pouco, mas tudo bem. Acho que sei o que usar dessa vez. Acho que ela quer nos embrulhar em sacos de lixo. A loira acertou. Uh, eles cheiram tão mal. Sim, o cheiro não é muito bom. Ah, estou caindo. Enquanto vocês estão relaxando, eu estou lutando com uma luta desigual com um saco. Sim, quase consegui. Eu sinto que a liberdade está próxima. Pode nos ajudar a levantar. Ah, desculpe, não pensei sobre isso. Onde ele está? Ah, me lembrei. Espere um segundo. Encontrei. Goma de masca. Ah, chiclete. E aí? Gostaram? Na minha opinião, ficou ótimo. Ai, não sei como tirar. Estou com todas as minhas mãos no açúcar por causa do chiclete. Mas há uma vantagem. Podemos comê-lo. Só que não é nada gostoso. Terminei. Tão rápido? E aí? Por que vocês penduraram no seu nariz a prenda admitir a derrota? Parabéns pela sua vitória. Agora o vaso é meu. Que bom saber disso. Ei, rapidamente coloque isso no lugar. Ops, ok. Você mesmo assinou seu próprio veredicto. Nós o agimaremos e invaremos para a delegacia. Eu não quero. Esses ladrões é a mesma coisa toda semana. Vou querer um vaso de novo. Bem, ótimo. Parece melhor do que antes. Tudo está bem quando acaba bem. E se não acaba, melhor ainda. Portanto, nosso desafio continua com tomadas sem sucesso. Então, dá um like e assine no nosso canal. Isso vai dar um incentivo para criamos. E vamos pra frente. Tchau, amiguinhos.